Ainda tapejaram agora de manhã gente Cara do céu Parece filme dos Estados Unidos Olha só cara o estado das árvores Meu Deus, cara do céu Que coisa horrível velho Olha ali o que tem no meio da lavoura Os caras tinham comentado Eu achei que era coisinha Olha só Olha ali O vento derrubou dois